Hoje vamos conhecer os dois últimos anãos da comitiva de Thorin. Olá, Tolkien Talkers! Hoje falamos sobre Bifur e Bofur, os dois últimos anãos da comitiva de Thorin que ainda não apareceram aqui no canal. Mas antes de começarmos, já vai deixando seu like, se inscreva, seu comentário, ative notificações para não perder nenhum novo vídeo e já garanta o seu escudo de membro do canal, acessando tudo aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos começar! Vamos começar pela etimologia dos dois nomes. Bofur e Bifur são dois nomes que, assim como dos outros anãos, estão presentes no antigo de Vergatal, vindo direto do Eda. No original, os nomes são Bivur e Bofur, qualquer que seja a pronúncia correta deste nome. Para Bivur, que quer dizer algo como Beaver ou Hardworker, considerando que o animal Castor tem essa característica de trabalhar bastante e pode vir daí a sua origem. O nome Bofur acaba sendo obscuro demais e não sabemos seu significado. Falando da história de cada um, esses são, de todos os anãos da comitiva de Thorin, os que Tolkien menos desenvolveu. Falando de Bifur, ele descende dos anãos de Moria, apesar de não ser da linhagem de Durin. Ele era primo dos irmãos Bombur e Bofur. O que também sabemos sobre ele é que é mais velho, pelo menos que Philly e Killy, por pelo menos uns 50 anos. Mas, ainda assim, é mais novo do que Balin. O que podemos estimar é que ele nasceu entre os anos de 2763 e 2809. Possivelmente morava nas Montanhas Azuis e teria entre 132 e 178 anos, quando se juntou a Thorin, na busca por Erebor. Ele foi um dos quatro anãos que veio do quinto grupo, que bateu na porta de Bilbo, vestindo um capuz amarelo. Durante a canção dos anãos, ele tocou uma clarineta, assim como Bofur. Sua aventura seguiu junto com todos os outros anãos, como relatado em O Hobbit. Mas Bifur foi um dos que sobreviveram à Batalha dos Cinco Exércitos e decidiu por morar em Erebor dali em diante, tendo recebido sua parte do tesouro. Durante o fim da Terceira Era, Glóin relatou a Frodo, lá em Valfenda, que Bifur ainda morava em Erebor. Então, possivelmente, ele participou da Batalha de Vali para defender Erebor do exército de Sauron. Mas, além disso, nada mais é dito dele em nenhum lugar. Já sobre Bofur, ele também possivelmente morava nas Montanhas Azuis nos Tempos de Paz. E sobre ele sabemos ainda menos do que Bifur. Sua parentela não é mencionada, sendo notável apenas que Bombor era seu irmão e Bifur seu primo, o que também o torna um anão de Moria, mas não da linhagem de Durin. Assim como Bifur, também não sabemos seu ano de nascimento e, portanto, estimamos da mesma forma que a dele, entre 132 e 178 anos durante a busca por Erebor. Juntamente com Bifur, ele chegou no quinto grupo de anãos que bateram na porta de Bilbo, também vestindo um capuz amarelo. E juntamente com Bifur, ele tocou clarineta durante a música dos anãos. E seguiu sua jornada juntamente com eles, e também sobreviveu à Batalha dos Cinco Exércitos. Recebeu sua parte do tesouro e permaneceu com os outros em Erebor. Assim como Bifur, possivelmente ele também lutou em vale contra os exércitos de Sauron no fim da Terceira Era. Além do pouco que já temos, vale apenas alguns destaques. Notaram como os dois anãos fizeram coisas parecidas durante a história? Mesmo após a descida de Barris pelo rio, Bifur e Bofur foram os que não quiseram fazer nada e ficaram sentados, emburrados. O instrumento musical deles era o mesmo, a cor do capuz era a mesma, a falta de conteúdo sobre os dois também é a mesma. Aparentemente Tolkien os inseriu por serem um dos nomes do mesmo conjunto de onde vieram os outros anãos, mas pelo visto não encontrou nada de especial sobre eles. Talvez pela etimologia obscura de seus nomes, que não trazem quase nada em suas raízes, e também pela enorme quantidade de personagens já existentes no conto, levaram a esses dois serem menos desenvolvidos do que os demais na obra. John Radcliffe, em A História do Hobbit, ainda discorre que isso certamente deu mais consistência para a história como um todo, pela simplificação, ao custo de deixar para trás o desenvolvimento de alguns personagens. E realmente, mesmo em filmes, quando temos muitos personagens, fica extremamente difícil dar para eles massa e textura. Sem sacrificar o ritmo da grande história sendo contada. Tolkien faz algo semelhante em O Senhor dos Anéis com Legolas e Frodo, por exemplo, evitando a interação entre esses dois personagens. Algo que Peter Jackson também seguiu para os filmes e que sem dúvida deu certo. Hoje é basicamente um meme, mas na perspectiva de espectador não sentimos necessidade e nem reparamos. Vejam também George Martin que não consegue terminar as Crônicas de Gelo e Fogo. Tamanha é a treta com personagens que ele criou. Salvo isso, na reescrita do Hobbit, em 1960, Tolkien citou que Bifur e Bofur eram como atendentes. Radcliffe também reflete que a intenção seria fazer eles serem como mensageiros ou guardas de honra. Quem sabe? Tudo o que resta é apenas especulação. Então, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Encerramos finalmente todos os anãos da comitiva de Thorin. Infelizmente não temos muito sobre esses dois últimos, mas ainda assim, não deixa de ser algo interessante de se olhar. Se você ainda não fez, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário, deixe um ar de anãos aqui. E lembre-se de que você pode ajudar o canal sendo um membro, acessando nossos links de compra pela Amazon e pelo Submarino, e também sendo um legendário, ajudando a legendar os nossos vídeos para o idioma inglês, para que alcancemos fronteiras ainda mais longínquas. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.